Bem-vindos ao Postcard desta semana. E hoje eu estou aqui, literalmente emparedado, porque nós vamos receber a proprietária daquele banheiro que eu mostrei para vocês no clique do Arquiteto na Obra. Ela vai me receber e dizer o que ela achou de toda a transformação que a gente fez no espaço. Além disso, a gente tem as novidades de todo o programa, a pesquisa na busca de materiais, revestimentos e texturas diferentes para vocês. E no final, um recadinho especial para uma das pessoas que nos assistem. Fiquem aguardando. E no final, um recadinho especial para uma das pessoas que nos assistem. Bem-vindos ao Clique do Arquiteto na Obra. E hoje, finalmente, a obra acabou em definitivo. Então eu vou me preparar para poder tirar o meu capacete de obra e vou chamar o meu cliente para conversar um pouco comigo e mostrar para vocês o que foi o dia-a-dia desta obra, de todas as coisas que vocês acompanharam. E ela, obviamente, muito mais. Gostaria de chamar a Renê, que é a minha cliente especial, que nos aguentou todo este tempo. Renê, por favor, coloquei ela no box enquanto eu fazia essa abertura. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Renê, como é que foi esse dia-a-dia de obra? A gente sabe que foi longo, que a gente teve férias e que depois teve Natal. Várias coisas aconteceram. Ano, carnaval. Carnaval, tudo bem. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, que é realmente o que muitas vezes acontece quando a gente está trabalhando. Às vezes acontece em situações que a gente não espera. No caso, a gente teve vários feriados, vários eventos. O resultado final ficou muito feliz. Ficou lindo. Ficou? Ficou. Ficou realmente muito bonito. Todo mundo que vem aqui se encanta. Ai, que bom. Isso que eu fico feliz, né? Porque depois de tudo que a gente teve, depois de todas essas semanas de tu nos aguentando aqui, porque obra dentro de casa, enquanto a gente mora, realmente sempre dá mais estresse, né? É pó, é gente entrando, saindo. Mas eu espero que tenha sido tudo por um bom motivo. Foi. Realmente foi porque está muito bonito. Sabe? O pessoal que vem se encanta. Está de muito bom gosto. Um acabamento primoroso. Serviço muito bom. A equipe, apesar de todos os problemas, a equipe é muito boa, né? Porque quando eles saem, eles deixam tudo limpinho, tudo organizado. E... Eu acho que isso faz diferença, né? Faz muita diferença dentro da casa. Porque por mais que a gente saiba que existe esse transtorno de obra no dia a dia, eu acho que as equipes estando conscientes que os proprietários, o nosso cliente mora e tem esse cuidado de deixar, enfim, o mínimo de limpeza possível, considerando que a gente demoliu um banheiro inteiro, descobriu várias coisas, cano, depois a gente teve infiltração, o telé quebrado, enfim, mas várias situações que acabaram acontecendo, que não estavam previstas inicialmente, né? E acho que isso também, além de tudo, postergou um pouco mais o tempo de obra, e a gente sabe que causa esse estresse. A tua família ficou satisfeita? Eu só gosto. É? Muito. Por que que tu escolheste uma ambientação? Isso é um banheiro social, nós já tínhamos comentado com todos que nos assistem, mas por que tu escolheste tonalidades muito claras, muito neutras? Qual era o teu objetivo? Basicamente iluminação. Porque se tu pega uma cor muito escura, ela absorve demais. E esse revestimento branco, ele clareia bastante. E dá uma sensação de amplitude maior. Porque tu vê o espaço é pequeno, é uma peça longa, não tem iluminação direta. Isso é verdade. Então, a iluminação indireta e esse tipo de revestimento, graças às sugestões do arquiteto, ficaram muito boas. Muito boas mesmo. Eu acho que ele realmente deu uma amplitude, até pelo fato também de nós termos optado por placas de revestimento em geral em dimensões maiores, nós temos menos juntas. Isso também amplia ainda mais essa sensação de espaço. E eu acho que o projeto foi bem feliz. Vocês também tiveram a percepção de ter essa ambientação da forma como a gente tinha projetado. As cores ficaram muito bonitas. Ficou sóbrio. E ficou agradável. Eu acho que isso é o objetivo. E também, como a relação entre cliente e arquiteto é fundamental, a gente também aprende muita coisa. A Renê e a funcionária que trabalha com a Renê, que é a Val. Minha mão direita, Valdete. Deram uma dica que a gente até mostrou aqui no programa que foi muito bacana. Que eu também não sabia. Usamos azeite de cozinha para fazer a limpeza dos adesivos. Nunca imaginei que eu ia mostrar isso no programa, mas eu achei tão interessante porque aquelas adesivos, aquela cola que vem em equipamentos, nas louças, nos metais, elas realmente são difíceis de serem removidas. E eu também não sabia que o azeite ali venia retirar. E eu acho que foi bem interessante a gente poder mostrar uma incorporação do dia a dia do cliente, daquilo que o cliente, além da organização espacial que ele imaginava, ele também nos ajudou a limpar o espaço, gente. E limpa. Viu, né? Limpa. Realmente. Ele amolece e tira toda a cola. É verdade. É muito bom. Eu achei muito bacana. Vocês já usaram agora, toda a minha atração, toda essa parte da bancada, não, não, usaram o espaço? Já. Já usaram. Não funcionou tudo direito. Ah, meu marido fez questão nessa, despedida da mochileira. Não estava nem bem pronto, ainda não tinha o box, nem nada, mas ele fez questão. E ficou realmente muito bom. Ele gostou muito. Fico bem feliz. Ficou feliz. Ficou bom. Vou mostrar para vocês, então, o final. Terminamos. Agradeço a nossa cliente por ter aberto a sua casa para o postcard e mostrar todo dia da obra. Fico muito feliz. Obrigada a você. Obrigada a você. Pelo espaço. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. O postcard hoje está na Casa Máxima, aqui na Zona Sul. E eu vim conhecer a loja porque eu já sou parceiro da Casa Máxima. Eu acho que eles têm revestimentos, tecidos e todo um trabalho que é muito diferenciado para mim e para os meus clientes porque eles realmente conseguem atender a mim e a eles de uma maneira muito personalizada. É sempre a busca por aquilo que realmente nós queremos e aquilo que o nosso projeto precisa. E esse ambiente que eles desenvolveram aqui na Zona Sul é muito legal. Nós temos, além de todos os produtos que a Casa Máxima ali da Benjamin tem, aqui na Zona Sul a gente consegue ter um ambiente externo que é extremamente agradável e é onde eu estou agora porque eles criaram um recanto que vocês veem atrás de mim para expor todos os tecidos que são impermeáveis e protegidos contra a umidade, sol, chuva, intempéries. E aqui a gente fica com todas as almofadas e todos os tecidos expostos justamente para que vocês possam ver o que acontece com esse tecido quando ele fica na rua. Eu acho que esse é um diferencial importante para a gente poder avaliar qual o melhor tecido, qual o melhor revestimento que nós queremos ter nas nossas áreas externas. A gente projeta muitos decks, áreas de piscina, terraços e todos eles a gente vai privilegiar um mobiliário que precisa ser adequado e mantido da melhor maneira possível. Aqui vocês conseguem escolher tecidos realmente muito bonitos e muito próprios, tecnicamente próprios para a área onde a gente vai projetar e especialmente nas áreas externas. Então, venham conhecer a Casa Máxima. Vou botar o endereço aqui para vocês porque é na Avena Seslau. Casa Máxima na Zona Sul. Está fazendo bastante sucesso, por isso eu venho conferir. Venham com a gente. Nós estamos numa época de renovação. O programa está sendo renovado, a gente está com o Casa Cor acontecendo e todos os nossos clientes estão começando a pensar em todas essas obras e na transformação que a gente faz em todos os ambientes. Eu recebi uma ligação muito feliz da Márcia, aqui da textura, comentando das novidades que a gente tem em papéis e revestimentos de parede. E, óbvio, eu como arquiteto e o Pouscar viemos conhecer todas essas novidades. E nós ficamos muito surpreendidos. Eu fiquei muito surpreendido. A gente tem um trabalho muito diferenciado agora em revestimentos em papel de parede que vão desde aqueles mais tradicionais, o papel mais convencional, a papéis revestidos de veludo. A gente tem aplicações em mica, superfícies que imitam a mica para aqueles que não querem ter algo tão rústico ou tão granulado como é uma pedra natural, cristais, obviamente, e uma infinidade de opções. E, como eu sempre comento com vocês, acho que o importante é a gente vir na loja, olhar, falar com os consultores que vão dar toda a atenção e vão poder explicar quais as diferenças que esses revestimentos podem proporcionar para vocês. E, em especial, um item que eu acho fundamental. Eu estava comentando com a Dani, que é uma das consultoras aqui da loja, como que nós fazemos a manutenção e a limpeza dessas peças. Principalmente quando a gente tem, por exemplo, um papel de parede com veludo. A gente sempre fica preocupado. Mas eu vou limpar isso. Nunca usem pano úmido. Um aspirador ou um espanador garantem essa melhor limpeza e manutenção. Mas o importante é vir. O importante é vir conhecer. É diferente quando a gente olha aqui no vídeo, vocês vão ver várias imagens, do que quando nós estamos aqui na loja, tocando, conversando com todos e podendo descobrir quais são essas grandes diferenças que os revestimentos aqui da Textura vão fazer em todos os projetos que vocês estão desenvolvendo. Venham conhecer, depois me digam alguma coisa. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. O postcard está terminando. E eu vou aproveitar esse recanto da Casa Máxima para conhecer um pouco mais dos tecidos de áreas externas, aproveitar o sol, planejar o programa da semana que vem. E por falar nisso, lembrem, a gente tem um endereço para vocês mandarem aquelas dúvidas que vocês gostariam de ver resolvidas. Eu também tenho que mandar um beijo para a Tia Eliette. Ela é a famosa tia do Bruno que trabalha comigo lá no escritório. Um beijo, Tia Eliette. Continuem nos acompanhando e até a próxima semana. Tia Eliette. E eu sors de l'onde Eu sei o que eu faço E eu trouxe o sens da razão que me entraîne a cada passo sobre o lado da cena. E eu trouxe o sens da vida que eu mêi e eu mêi e eu mêi e eu LATSE. 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 Obrigado.